A solenidade foi realizada no auditório Caio Amaral Gruber, na sede da FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, com a presença de diversas lideranças paranaenses. Clodo Mirascar é engenheiro agrônomo com especialização em administração rural, agronegócio e cooperativismo. Já exerceu funções de liderança em diversas organizações, como presidente da Associação de Engenheiros Agrônomos, vice-presidente de confederações e cargos administrativos em conselhos regionais. Além disso, tem experiência em gestão ambiental e rural, já ocupou a função de secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Pato Branco. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná existe há 90 anos. E nós temos 75 mil profissionais aqui no estado do Paraná, temos aí mais de 138 títulos profissionais no nosso conselho. É um exército de profissionais preparados para fazer esse exercício de defesa da nossa sociedade, atuando aí diretamente nas comunidades, atuando na nossa Assembleia Legislativa, ajudando a formular leis, atuando também nas câmaras municipais, ajudando a viabilizar os recursos que o nosso governo, tanto federal quanto estadual, libera para poder transformar esses impostos que vêm até os governos e voltam até a comunidade. E a engenharia, o nosso conselho, entra nesse processo justamente para transformar esses recursos em obras de defesa, para segurança e qualidade de vida da nossa sociedade paranaense. Por isso, eu tenho muito orgulho de estar à frente dessa entidade e estou muito feliz de poder estar nesse dia hoje, assumindo aí esse cargo de presidente do Acreia do Paraná.